A CIDADE NO BRASIL Isto é muito bom porque os quadros estão coado, não estão aqui nenhum armazém. Vê um quadro e um está ao outro lado a outra cor, a fluir. Um espaço extraordinário. Muito parabéns. Como é que arranjou forças? Como é que arranjou forças para os 85 anos ainda pintar doido? Antes da minha queda, há seis meses, eu trabalhava há cinco anos, nove horas por dia. Agora é uma probabilidade, mas não tem solução. E agora é uma tristeza, é uma paixão muito grande. É uma paixão de interesse, é muito milagre, não tem nada a ver com isso. É uma paixão, não é? Embora seja bom vender, agora é difícil. Embora seja bom vender, mas acima de tudo está esta paixão. E agora é um problema.